Música No último episódio Agora a continuação E agora a gente vai entrar em uma parte Que vai precisar de momento Então eu vou dar uma cortada Pedir para a comics cortar essa parte Ou melhor não, né Peraí, tem um negocinho aqui Que eu preciso mostrar para vocês Galera, eu vou pedir para a comics Pular algumas partes aqui Porque eu acabo caindo Enrolando, até eu conseguir atravessar Sabe como é que é, né Lá vem Lá vem, receba Opa, lá veio o carinho de escudo Ok, calma Vem Vem Errou Toma, toma, receba Errou Toma, toma Beleza Mais uma memória Essas memórias aqui Por enquanto só vão falar na casa Bom, eu vou pedir para dar um corte aqui Galera, por causa das plataformas E a gente se vê do outro lado Chegamos, galera Aqui, se vocês estão escutando Tem um snout aqui É, não é uma memória É um coletável Mas Eu vou Como eu disse Eu vou tentar pegar todas as coisas Do caminho Tá, o máximo que eu conseguir lembrar Eu conseguir fazer Se vocês quiserem Depois eu faço um copilado Só das memórias Só dos snouts Não tem problema Beleza Agora A gente está se aproximando Da primeira porta Que Opa Logo aqui Na entrada Tem uma porta Em cada capítulo Ou mais de uma Que vai dar Grandes Memórias maiores Para Alice Memórias Mais Em É Memórias core Vamos dizer assim Para quem assistiu Divididamente vai entender Memórias principais E tem as outras Até agora As memórias estão dizendo Para a gente Que A casa da Alice Não É Tinha uma certa propensão A pegar fogo Mas É É Não se sabe ao certo Como ele começou E Também Ficamos sabendo um pouco Da Lizzie Que é a irmã mais velha Da Alice Ela parecia ser uma pessoa Muito gentil E adorável E Muito ligada à irmã Ali um snout Ok Vamos lá Tchurururururu Uh Memórias de médico É do Médico que cuidava da Alice No 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 Unicome Beleza Ok Agora Essa é a parte Que a gente vai É É O Zé vai começar A pegar de vez Agora Olha os teapots Beleza Espera aí Oh Oh Olha 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 Eu vou pedir pra cortar Galera Que agora eu vou entrar Em várias batalhas Até conseguir É Abrir a válvula Certa lá na frente Ok Só um momento Ais Presente Matreta Presente Matreta Uh Hero No Ah bolinho que que é isso bolinho você vai levar na cara bolinho a na cara na cara na cara bolinho opa errou errou é esse lá ficou se fornicou lá está achados e perdidos eles vão achados e perdidos acho que por enquanto não estamos esquecendo nada valeu gato ok beleza galera agora a gente vai apertar aquele botão para conseguir subir ela vai precisar correr bastante de um lado para o outro porque a gente ainda não tem a bomba para segurar o botão então espera só um momentinho pronto depois de muita baile aham beleza então vamos lá isso que está caindo galera antes que vocês perguntam é chato é chá fervente um 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 e ela coletável ok beleza vamos acionando os tubos caminhos tudo isso por aqui isso é rapidinho e 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 Tá, 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 não preciso do tutorial dessa Vamos pegar uns dentinhos É porque eu vou trocar com a fada do dente Por apesar disso pras minhas armas Vamos trocar Vamos melhorar o moedor de pimenta Agora é a sacação do moedor de pimenta Vai brincando, mano, vai brincando Beleza Essa bombinha relógio do coelho vai servir pra abrir caminho Pra atacar os inimigos e pra acionar botões E mecanismos Ok Achados e perdidos Parece que a gente não tá esquecendo nada Embora que seja achados e perdidos, né Tá, 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 tá A minha mãe deve tá pra cá Ah, pode crer, eu sei qual que é Ah lá, ah lá A porta pra gente conseguir a próxima memória Ok, beleza Ah viu galera, eu vou dar uma resumida nessa memória principal que a gente vai pegar agora Que a Alice vai se lembrar que na sala dela existiam várias coisas que eram inflamáveis em livros e muita coisa junta Então é bem possível que isso tivesse facilitado muito pra que a casa simplesmente pegasse fogodão de uma maneira rápida e descontrolada Que foi o que aconteceu Embora ela ainda não fale do que ela acha que começou o fogo Belezinha Agora nós vamos aprender o modo histeria Histérica Que é quando a gente fica com o sangue muito baixo a gente pode ativar ela Que a Alice dá mais dano Tem que tomar cuidado, né Pra não perder a vida Mas ela fica mais rápida ainda E o dano dela fica absurdo Dá pra acabar com o problema bem rapidinho A gente tem um tempo limitado pra ficar nesse modo E ele é muito bom Não tema comigo Deixa eu só dar uma bisolhada Ok Deixa eu só dar uma bisolhada Deixa eu não esqueci nenhuma coisinha secreta aqui Vamos lá então A gente tem que tirar o comodoro de pimenta naquele e os relógios ali, ó É, mas também eu tenho que Tem que, ele não pode deixar o chão ficar no caminho, né Ou inteligência curta Beleza Vamos lá Dá uma olhadinha pra ver se tem algum segredo Aparentemente não Não Parece que não Bom galera, agora a gente vai encontrar com o Chapeleiro É, agora a Alice vai conversar com o Chapeleiro e vai descobrir que ele não está mais no comando Do próprio domínio dele Do próprio domínio dele Que foi o Ratinho do Herminhoco e a Lebre Marchador E a Lebre Marchadora que se tornaram os chefões por aqui Pra quem vocês não lembram, são os dois personagens que tomam o chão junto com o Chapeleiro maluco Que é a Lebre e o Ratinho do Herminhoco Ele vai contar pra Alice que eles estão construindo uma espécie de trem e que ele tem péssimos, é, péssimos Peça uns presentimentos sobre esse trem Ele diz pra Alice que eles roubaram as pernas e os braços dele O Chapeleiro se toma mais perto de ciborgue, sabe Ele tem, é, partes mecânicas, ele é parte carne, parte mecânica Então ele vai pedir pra Alice pra pegar os membros que foram tirados dele Os braços vão estar em um lugar, as pernas em outro Pra que assim ele, estando inteiro de novo, ele vai ajudar Alice a conseguir descobrir alguma coisa sobre esse trem ruim É basicamente isso Beleza, a gente conseguiu Falou com o Hatter, com o Chapeleiro Ganhamos nossa missão Nossa missão De coletar os braços e as pernas dele Que vão estar com o Ratinho do Herminhoco e com a Lebre Marchadora A Lebre de Março, né Não lembro como ficou na dublagem mais recente Mas realmente o que O mais correto é a Lebre de Março, que é a March Hair, né Vamos lá pegar o coletário aqui Ok, vamos lá então Aqui a gente vai ter que escolher um dos lados pra começar Ok, tendo as partes De cada Os braços e as pernas do Chapeleiro Ele vai ajudar a gente a chegar naquele Assemblage for Destruction Uh, agora a gente vai ganhar o escudo da Alice Que é essa sombrinha muito bonitona Cara, que ia ter uma sombrinha assim Ela é muito bonita E agora a gente vai enfrentar uma ruína nova Que é uma babaquinha, né E vai funcionar assim A gente usa Pra se defender e vai usar O... Opa, pera aí, deixa eu só achar o botão Isso, atira Viram? E a gente acaba com o escudo dessa ruína E pera aí Ela vai começar a dar charge pra cima da gente A gente aproveita as brechas pra acertar aqui Você também pode usar o... A metralhadora de pimenta Mas toma cuidado porque... Ó... Ele dá o charge Eu vou... Viu? Toda vez que você... Ele pode usar pimenta Já rebateu contra você de novo Então... Mas... É... Se você for usar a metralhadora Fica sempre atenta A dar o dodge na hora certa Pra escapar dele devolvendo as balas de pimenta Ok? Vai, meu filho Morre A gente tem mais o que fazer por aqui Beleza, morreu Agora eu tenho que escolher um dos... Ó, tem um snaute ali Agora eu vou ter que escolher um dos dois lados De um lado vai ter... É... Chão de lava, né? É... Chão fervente Obstáculos E do outro vai ter... É... Várias coisas tentando amassar nosso cucurucco Então a gente... Não existe uma... Se eu não me engano não existe uma regra certa De qual você deve ir primeiro É... Da primeira vez eu escolhi o que parecia mais... É... Mais fácil pra fazer na hora Que é o dos... Das coisas tentando esmagar sua cabeça Já que a gente já tem um dodge Pra ajudar a passar mais rápido Mas vocês podem escolher qual vocês quiserem pra começar Então vamos lá O que é que a gente vai fazer Cracking up and pressing down Era aí... Cadê o botão aqui, ó Vamos para... Smelling and regurgitating Ou cracking up and pressing down Que seria quebrando... Quebrando e pressionando Aquele lá... O assembly for destruction É... É... Montagem para destruição E o que eu estou indo agora Seria derreter e regurgitar Vamos... Eu vou começar pelo derreter e regurgitar Porque a gente vai pegar... Eu... Vamos fazer uma coisa da... De cima pra baixo primeiro Então nós vamos pegar os braços do reter primeiro Que tá aqui E derretendo e regurgitando Que é onde a gente vai encontrar com... O ratinho da minhoco Aguenta aí Beleza Chegamos aqui E já de cara temos um conselho do gato Ele falou pra gente ir com cuidado nos degraves aqui Bom galera Eu acho que é uma boa hora Para eu parar o jogo aqui Espero que vocês estejam gostando E... Esse é um bom lugar pra parar É... Não se esqueçam de adicionar A nossa página no Facebook E no Twitter Se subscrever no canal se ainda não for E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau